Expectativa. Vou entrar no BBB pra descansar, meditar, aproveitar uma longa jornada de autoconhecimento num retiro espiritual. Realidade, confusão, gritaria, choro, treta, paredão de um bilhão e meio. Mais choro, mais treta e finalmente um lugar no pódio do BBB 20. Essa é a Manu Gavassi, a terceira colocada dessa edição. Aê, bem-vinda, Manu. Namastê ou Namastê? Namastê, Namastê. Namastê de novo? Chega de Namastê. Não, é, Namastê de novo. No final já tava Namastê. É, a gente sentiu a falta da Namastê. No final, eu tava muito em paz, eu olhava pra aquela telminha e da Rafa e falei, agora que a gente fez? Não, ainda bem, ainda bem. Agora é o retiro espetual de verdade, né? Agora a gente curte o retiro, é isso? Agora é curtir o retiro. Mas olha, Manu, agora você é uma ex-BBB, seja bem-vinda ao clube. Eu sou muito feliz. Espero que minha Wikipedia já esteja atualizada. Deve estar, o pessoal é rápido. Olha, depois a Vivian vai te dar umas dicas pra essa vida pós-BBB. Mas por enquanto, a gente vai pro nosso momento de ex pra ex. É o seguinte, Manu, a gente vai rever alguns dos seus momentos lá na casa. E eu vou me colocar no seu lugar pra tentar dizer ali o que eu faria se eu fosse você. Ai, meu Deus, tá. Então vamos lá, hein? Primeira situação. Saindo do Namastê para o Namastrita. Vamos ver. Amor, tô muito triste com isso, deixa a gente falar uma coisa. Falso pra um c****, virou pra Fly e pra Mari pediu pra votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou você não quer? É. Eu não sou falso. Fala. Então fala. Eu sou conversando com ela. Ah, você entendeu? Manu, pode ser? É verdade isso? Eu fiquei muito decepcionado com você. Por quê? Eu não tô gostando dessa postura, né? Ao jeito que você tá conversando comigo. Se você quer conversar a sério, a gente senta conversa com os dois adultos. Por quê? Agora fica assim... Todo mundo queria conversar, gente. Se você vira pra duas pessoas que gostam de mim e pede pra votar em mim sem motivo algum, eu faço assim. Eu crio um escândalo. Você é um falso do c****, é isso que você é. Você é um falso do c****. O Brasil veja. É isso que eu queria. O Brasil veja você sendo um falso. Vê, Brasil. É isso que eu quero. Que o Brasil veja você sendo um c**** noção. Tira a mão. Vai, bate, bate. Vai, bate, bate. Por que todo mundo fica contra mim? Olha como é que parou, tadinho. O olho arregalado que você deixou o garoto, Manu. É, arregalou um pouco. Arregalou um pouco. Ali, não. Ali você saiu mesmo do... Possuída pelo ritmo do ragatanga, né? Não, teve esse meme. Existe meme de fala? Existe, né? Teve da Flashlane. Claro. Esse xingamento... Você é um falso do... Não, mas o Possuída pelo ritmo do ragatanga também. É, mas é um outro meme. É. Não é negação. Meme de cada vez. Não ensinaram. Não, e esse meme... Exatamente. Você fez meme com xingamento, Manu. Ai, que eu fiquei com muito ódiozinho nesse dia. Eu tava no paredão do quarto branco. Então eu pensei, tô no paredão do quarto branco. Apertei um botão, fui pro paredão. Não sei o que será de mim, de minha vida. Descobri uma informação, vou ali tirar uma satisfação. Então você aproveitou pra já... Foi a gota d'água ali, na verdade, né? Pra já estravarar um pouco. Cara, eu fiquei chateadinha. Porque eu já tinha visto, enfim, comentários que eu não tinha curtido. E era uma pessoa que eu tava falando, pô, não tenho nem coragem de voltar no Victor Hugo. É o sonho dele estar aqui. E ele tinha tido uma conversa comigo super legal, quando eu falei sobre convidados e inscritos. E ele falou, cara, você merece muito estar aqui. Enfim, então eu não entendi nada dessa atitude. Assim, se tem algum motivo, então me fala o motivo. E ele, acho que não me deu nenhum motivo, acabei de ver. Não, ele ficou, ele começou a gritar. Aí ele começou a querer que você batesse nele. Pra ter que ter certeza de nada. Me bate. Me bate. Passou por uma situação dessa, Vivian, na sua edição? Olha, não sei se eu iria ali tirar essa satisfação, porque acaba que na hora inflama muito quando a gente tenta ir pra cima. Já aconteceu, por exemplo, de estar brigando durante o dia mesmo, assim, na cozinha ali. Tava rolando uma treta, eu tava falando especificamente com uma pessoa, a outra se meteu. Eu falei, o papo não é nem contigo, não vem não. Eu acho que é muito disso, de na hora você querer extravasar. Porque você escuta alguma coisa e você quer tirar essa satisfação. Eu acho que essa atitude é mais legal, de ir logo tirar essa satisfação. Porque, gente, esse telefone sem fio que acontece no Big Brother, ele acontece assim… E a Manu fala sobre isso, inclusive, no Raio X, que é o que tem pra fazer. A treta 1, a treta 2, aí você fofoca, aí você dorme um pouco, aí eu come… Daí você sonha, daí você pensa assim, tomara que alguém esteja brigando pra alguém me contar da briga. Que daí pelo menos eu vou ouvir de alguma coisa legal. Pra você poder opinar. Daí eu posso opinar da minha opinião a respeito da briga. Vamos pra próxima situação. Ah, Jesus. Fazendo as buscas por uma palavra na internet aumentarem 250%. Olha aí. Eu também seria no Lucas, mas eu voto no Prior por uma questão de sororidade. O que é isso? Depois você aprende lá fora. Ah, tá. Adson. Ah, tá. É, mano, sororidade foi uma palavra. Acho que você falou uma palavra que nunca foi falada em nenhuma edição do Big Brother. Não é não? Talvez não dessa forma, né? Tão incisiva na hora ali do Ao Vivo, que é um momento de audiência grande. Eu vou te confessar, eu botei no Google. Mas vocês entenderam o trocadilho? Era questão de afinidade, sororidade. Ah, pra fazer esse trocadilho aí da rima. É. Pensei que poderia ser legal. Entendi. Não, mas ficou bom. Inclusive, o Bruno, você mesmo falou que tinha dúvidas, né? Eu botei no Google, botei. Eu sabia mais ou menos o que era entre as mulheres. Eu não sabia que era só entre as mulheres. Achei que podia ter sororidade eu por alguma mulher, alguma mulher por mim, alguma coisa assim. Mas aprendi. Tá vendo, Manu Gavassi também é cultura nesse programa? Ela pensou muito além. Eu só aprendi agora. É que meu sonho era falar questão de afinidade, mas não cabia. O circo pegando fogo lá na casa, eu tive que mudar a palavra. Vamos pra próxima situação. Entrando em modo tela azul. Jesus. Que que é isso, cara? Por que não tiraram atos? Tipo assim, o que ele fez pra ele? Ele não merece sair. Ele não fez nada. A gente não tem noção alguma do que tá acontecendo. Como assim? Olha o que esse cara fez. Tô com muito medo. Esse início aí foi treta, né? Foi quando o Patrick saiu, né? Que ruim. É, a gente não entendeu nada, né? A gente tinha certeza que o Anderson saiu. A gente tinha certeza pelas coisas que a gente ouviu, pela maneira que a gente se sentiu, pela maneira que nós todas nos unimos e a gente se sentia insegura e desprotegida, enfim. E a gente não curtiu nada do que tava acontecendo. E pra mim tava muito claro, assim, as pessoas vão ver. As pessoas vão sentir essa mesma indignação que a gente tá sentindo e ele vai sair. Eu tinha muita certeza disso. E ele saiu só que um pouquinho depois. Então, e a galera, na verdade, lá na Casa de Vidro dizia, primeiro o Patrick, o Adson depois. É, não. Logo depois desse baque, veio a dupla da Casa de Vidro pra trazer ali um conforto, um afago e dizer, calma, que tamo aqui seguindo uma ordem, tá? Calma, tá tudo agendado. As cabeças tão todas de agenda. Existe uma agenda. Tem uma foto aqui em preto e branco, tá? Que a gente tá colocando em preto e branco cada rapazinho desse. É só eles saírem com a foto. Agora, a gente vai pro momento mais fofo desse programa. É o nosso TBT de Família. Boa, Vivian. A gente vai ver algumas fotos suas com a sua família, com os seus amigos e aí você conta pra gente quem é quem que aparece em cada foto, beleza? Então vamos lá. Primeira foto. Sou eu na Disney. Ah, mentira. Fica, Manu. Fica, Manu. Fica, Manu. Fica, Manu. Não. Não, juro. Não. Não, até a história do Flamengo também. Inclusive, quando ele falou da Disney, você não gostou, então assim, se fosse realmente uma estratégia, você teria adorado o que ele falou da Disney. É, teria amado, bingo. Solta o vídeo, solta o vídeo, solta o vídeo. Você sempre gostou da Disney? É, sempre amei, mas ele falou de uma maneira tão agressiva que eu falei, gente, pra que isso? A Disney é tão legal, mano? A Disney é incrível. Só o Epicote que é agressivo, chato. É só o Epicote que é chato. Mas até o Epicote você precisa de uma vez da vida, pra você conhecer ali a comida de todas as cidades, poxa vida. Mas foi muito legal essa sincronia dos seus vídeos de fora, com tudo que acontecia lá dentro. Pra quem não sabe, quando um dos paredões, a torcida do Flamengo, ficou contra ela e quando ela soltou um vídeo, ela disse que sabia cantar todos os hinos de todos os clubes do Brasil, que o pai ensinou, inclusive o do Flamengo. E aí a cabeça da torcida fez assim, ai. E eu achava o hino do Flamengo mais lindo. Não sei se isso estava no vídeo, mas eu falei pro meu pai quando era criança que eu ia virar flamenguista, porque eu achava o hino lindo. Mas Manu, me conta, essa foto você tinha há quantos anos? Eu tinha, gente, acho que cerca de dois, né? Eu pareço ter dois. Então desde que eu ouvia, você já sabia que é Minnie, né? Minhas referências de vida. Você já tinha essa parte de Disney? Acho que desde sempre. Olha a cara dessa criança sonhadora, pensando um dia entrarei em um retiro. Um dia entrarei no... Pensando no Big Brother. Um dia vou falar sobre o Enem ao vivo na Globo. É, exato. Próxima foto, vamos lá. Ei, meu pai. Ah, essa é mais recente, né? É, mais recente, é do ano passado. Eu entrevistei seu pai no Paredão, que você mudou depois do Quarto Branco. Eles foram todos de preto pra te homenagear. E com aquela paradinha aqui. Ai, com o terceiro olho. É a carinha deles mesmo. E ele é muito simpático, ele é comunicador também, né? Ele é jornalista. Nossa, e ele tava muito ativo nas redes sociais, puxando mutirões. Ele era daqueles de responder também, viu? Nossa, eu ainda não tive uma longa conversa com meu pai. Só tive uma conversa de pai, tô viva. Tá tudo mais ou menos bem. Mais ou menos. E ele te ensinou muita coisa da parte artística, assim, além dos hinos dos clubes. É. Você queria cantar, ele te incentivava a cantar? Muito. Meu pai, ele é músico de hobby, assim. Ele ama, ele toca bateria, toca guitarra, toca violão. Então, minha casa sempre foi muito musical, assim. Eu lembro de domingo, quando ele não trabalhava, ele ligava o som no último volume. Beatles, Queen, Oasis. Então, eu lembro muito disso, assim. Acho que a minha veia musical, meu amor por música, veio muito dele. Agora eu quero saber se eles te incentivaram a entrar no BBB. O que ele falou quando... Abriu um zoio desse tamanho. Boa pergunta, boa pergunta. E eu tive que falar, gente, meu pai nunca vai topar, ele nunca vai achar legal isso. Daí, eu chamei ele para o almoço. Eu falei, pai, vamos almoçar. Só vocês dois. Passa o arroz, eu vou para o BBB. Sem mãe ou mãe de outra? Opa, passa o suco, é o BBB. Imagina o que ele ficou pensando que ela ia falar. Você quer um pouco de pimenta, eu vou para o BBB. Ele ficou chocado, mas eu falei, calma, eu tenho um plano. Ele ficou com medo. Mas ele falou, não, eu confio em você, filha. Já chorando, está tudo bem. Caramba. Ele me apoiou. E eu falei para ele, assim, para mim, era um desafio. Era muito grande, né? E tinha muito a perder. Eu tinha uma carreira e eu poderia colocar ela inteira a perder, assim. Claro. Em uma exposição negativa. Só que eu sabia também que a percepção ao meu respeito era muito variada. Eu comecei muito novinha, eu fiz muitas coisinhas diferentes ao longo da vida. Então, não existia uma percepção da minha imagem, assim, que as pessoas tinham. Acho que era uma coisa mais, ah, aquela menina que cantava quando era mais nova. Ou um público fiel que me acompanhou. Ou uma galera que me viu em novela. É um nicho específico que você já tinha também, né? É, exato. Um nicho que eu amo de paixão. Mas, assim, eu sentia que a percepção era muito variada, assim, das coisas que eu já fiz. E eu senti isso como uma oportunidade de mostrar quem eu sou. E, consequentemente, mostrar meu trabalho. E aqui temos ela, Manu Gavassi. A gente tinha a pergunta, quem é Manu Gavassi? Que ela mesma falava. A gente conseguiu ter a resposta. Próxima foto. Ah, Disney. Ai, meu Deus. Catarina. Cara, tu tem que ter um passaporte, sei lá, de furacinha, leve, talíssimo. Agora, assim, Catarina está famosa, ela que é super reservada, tá? Quem é? Pra quem não sabe, é. Ah, eu conheci ela, tá diferente. É. A Cate. Ela falou que vocês brigam muito por causa de roupa. Muito. Ela pega todas as minhas roupas. Ela falou que quer. Só fiquei imaginando eu lá confinada pensando assim, meu guarda-roupa já não existe. Não é possível que tu parou pra pensar. Não existe. Porra, eu tive tempo. Tem tempo pra pensar, não tem? Muito tempo. É verdade. A gente tem uma coisa, tem pra pensar. Ela conseguiu pensar nas suas roupas, olha isso. E pensando assim, Catarina, já não existe mais meu guarda-roupa, ela já desmontou tudo, tá tudo na casa dela. Mas ela cuida direitinho ou não? Cuida, ela é bem cuidada. Cuida tanto que não te devolve. Ela cuida tanto que nunca mais eu vejo. Ela cuida tão bem que vira dela mesmo. Mas ela apoiou também quando você falou que ia pro BBB? Porque assim, ela é reservada, né? Ela não apoiou. Meu pai, meu pai, eu conversei com ele, ele chorando, filho, relaxa, eu te acho um gênio, vai. Chorando de medo. Mas a minha irmã falou assim, você é louca? Você é louca? Não tem nada a ver com você. Muito abalada. Eu acho que agora que vocês foram e tiveram tantos resultados positivos, né? Pra quem é que é conhecador, muitos, se tiver uma futura edição, vão topar. Agora vocês foram pioneiros na experiência. Então assim, essa dúvida, as cobaias total. Então assim, não tinha como prever o que ia ser. Muita gente duvidou. E olha, que edição fantástica. Nossa. Agora que eu tô começando a entender um pouco do que foi. Mas assim, que importante. Todas as conversas que a gente teve, tudo. As histórias eram muito fortes, as personalidades eram muito fortes. Veio num momento muito de mudança, né? Pô, põe mudança nisso, né? E fechou com chave de ouro com Thelminha campeã e vocês ali do lado dela. Fiquei muito feliz. Dela comemorando o final como se fosse assim um prêmio de vocês. Que coisa mais linda de se ver. Olha, gente, já ficou pra história e vai deixar muita saudade. O nosso papo com esse pequeno mamífero, como diz Bruna Marquezine, tá chegando ao fim. Valeu, Manu. Muito obrigado. Parabéns pela terceira colocação. Obrigada. Parabéns. E ó, galera, não se esqueçam de assistir todos os outros vídeos, porque a gente recebeu todos os eliminados dessa edição histórica. Então aproveita essa quarentena pra maratonar. Tá? Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Faz tudo o que puder pra dar esse engajamento pra gente. Valeu? Por favor. Valeu, galera. Beijão. Beijão.